Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Ana Brito e hoje vou começar uma série nova aqui no canal. Pois é, não estou na cozinha, não vou dar dicas de produtos e sim dar dicas de gastronomia, de lugares que eu gosto de frequentar e também algumas dicas de como você também pode comer bem economizando fora. Hoje, por exemplo, eu vou estrear esse meu bloquinho aqui, do Tudo O Que Fazer Curitiba. Acho que já deve ser o quarto bloquinho, mais ou menos, que eu compro todo ano. E é um bloquinho que traz uma série de vantagens em vários restaurantes ou experiências aqui de Curitiba. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo e principalmente acompanhar essa nova saga. Como eu estava falando para vocês, o Tudo O Que Fazer Curitiba é um bloquinho bem gordinho que tem uma série de experiências em restaurantes, bares e até mesmo hotéis, né? Onde você escolhe um prato, você compra um prato e ganha outro ou ganha uma outra experiência. Particularmente hoje, estou indo no Shopping Bargui. Ele já é parceiro há muito tempo do Tour e tem vários atrativos lá. Então, a ideia qual é? A ideia é só utilizar comidinhas do Tour, desde a bebida até o cafezinho, tá? Vamos ver o que vai acontecer e aí eu vou passar para vocês aqui também o quanto que eu economizei nisso, tá bom? Eu uso o Tour físico, mas vou mostrar para vocês como que funciona o Tour digital, que inclusive eu utilizo como forma de buscar os cupons válidos por dia. Então, eu vou filtrar no dia e no local que eu quero, no caso, sexta-feira Shopping Bargui, e ele vai me mostrar todos os cupons que estão disponíveis para eu utilizar no local e as regras desse cupom. Então, isso facilita bastante. Cheguei no Shopping, fui direto no Tropical Banana, já sabia que eu queria tomar um suco de lá. Então, é uma promoção que você compra um suco e ganha outro igual ou de menor valor. Eu escolhi um suco de melancia com guaraná, ele custa R$12,90, e aí eu ganhei um suco de melancia tradicional. E aproveitei junto com o meu amor, com certeza. Próxima parada foi a oven. A oven é uma pizzaria que você monta a sua pizza, você pode então comprar uma pizza clássica e ganhar outra igual ou de menor valor. Eu vacilei, podia ter comprado até uma pizza maior, e eles montam a tua pizza na hora. Você pode, inclusive, personalizar, caso seja da tua vontade. Eu adoro, realmente é uma das pizzas que eu mais gosto. Sim, e gostosas de comer. É muito, 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 muito bom. E aí, eu optei por uma pizza margarita, e o Carlos optou por uma pizza de peperoni. E aí, para finalizar, nós fomos, então, na Dengo, tomar um café. E você tem um menu degustação, que você compra um café e uma degustação de chocolate. E é isso, pessoal. Finalizamos, então, o nosso jantar no shopping, utilizando o tour. O tour é muito legal, porque, ó, com a pizza, o suco e a degustação, né, da Dengo, nós gastamos nós dois 60 reais. Então, vale super a pena. Eu sou super adepta. Os parceiros são muito legais, né, tanto que todo ano, eu repito, assim que lança, eu já pego, porque vale. Vale muito. Então, em breve, vocês vão ver mais indicações aqui do tour O Que Fazer Curitiba, porque eu realmente gosto demais. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para continuar recebendo. E, se puder, deixe também nos comentários que restaurante você gostaria que eu fosse, desse a minha opinião. É claro que esse vídeo foi só o início, só para mostrar os benefícios do tour, mas, em breve, exploraremos Curitiba, Brasilzão e o mundo, por que não? A gente se vê em breve. Até mais!